Iêmen, rebelde de Zutti, afirmam que ataque aéreo da coligação em Sana'a matou 25 civis. Egito, ministro dos estrangeiros italiano Paolo Gentiloni, expressa firma apoio do seu país ao Egito na luta contra o terrorismo após ataque bombista ao consulado italiano no Cairo. Itióbia, secretário-geral da ONU, Ben Ki-moon, considera flexibilidade e empenho como cruciais para os esforços para acabar com a pobreza e responder a mudanças climáticas. Líbia, governo, liberta combatentes, gera Kadhafi da prisão de Mijurata, num gesto que o país está a caminho da democracia. Burundi, a poucos dias das eleições presidenciais, Forças de Segurança levam a cabo a operação e prendem mais de 170 suspeitos rebeldes e capturam armamento.